Quando surge o viver de imponente. Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários, é muito importante para o crescimento do canal. E ative o sininho para você receber notificações quando eu fazer um vídeo, uma live, é muito importante. Roda a vinheta DJ! Voltamos galera, boas notícias, Danilo Barbosa, tudo ok nos exames, nada foi constatado, ele deve ser anunciado nas próximas horas, empréstimos até dezembro, pedido do Abel Ferreira, que trabalharam junto no time do Braga, trabalharam junto no Braga, jogou até de zagueiro, então ele está suprindo a ausência de Emerson Santos, e daqui a pouco eu falo do Borré, gente, galera, tamo aí galera! Vamos falar do Borré, né, o Borré aceitou a proposta do Palmeiras, né, uma semana atrás o André Cury foi lá para assinar o contrato, aí ele pediu para aguardar, né, aguardar o clássico Boca Juniors e Rivey Plate, né, o Cury queria fazer um pré-contrato, ele não quis, e aí nessa segunda-feira agora teve outra reunião, né, e a resposta dele foi positiva, então ele aceitou a proposta do Palmeiras, né, aceitou a proposta, né, Agora o Palmeiras, o que tem que acontecer agora, ou o Palmeiras espera até junho, né, para vir o Borré de graça, né, ou o Palmeiras conversa com o River e tenta fazer uma negociação para o Borré já vir para o Palmeiras, né, então fica aí entre o Palmeiras e o River agora, entre Borré e Palmeiras está tudo certo, né, Agora fica, se o Palmeiras quiser, né, agora vai ter que pagar o River, se não, aguarda até junho e pega o Borré de graça, então vamos aguardar agora, né, a solução do Palmeiras fica na mão do Galiote, né, esperar o que ele vai decidir agora, né, o importante é que o Borré aceitou a proposta do Palmeiras, né, E a gente fica muito feliz com isso, fiquem todos com Deus, amém!